Olha o swingão, olha o swingão Mas quando eu vou no horror, eu conto pra quebrar e no chão eu tiro o pó E quando eu me canso de dançar, me amarro eu fico vendo a moleira do swingar Valeu rapaziada, meus caros da audição já tá tocando a swingada Tá em som, eu tomo, eu tive a galera do gravão, abrindo ponta-mala e tocando o swingão Olha o swingão, olha o swingão, olha o pé bolado dela e meu Deus que mulherão Olha o swingão, olha o pé bolado dela e meu Deus que tentação Olha o swingão, olha o pé bolado dela e meu Deus que mulherão Olha o swingão, olha o pé bolado dela e meu Deus que tentação Mas quando eu vou no pó Eu ponto pra quebrar e no chão eu tiro o pó E quando eu me canso de dançar Me amarro, eu fico vendo a moleira da swingá Valeu, rapaziada, meus caras da Unison já tá tocando a swingada Tá em som, eu tomo, eu tive a galera do gravão Tá abrindo o pó da mala e tocando o swingão E olha o swingão, e olha o swingão Olha o rebolado dela e meu Deus, que moleirão Olha o swingão, olha o swingão Olha o rebolado dela e meu Deus, que tentação Olha o swingão, olha o swingão Olha o rebolado dela e meu Deus, que moleirão Olha o swingão, olha o swingão Olha o rebolado dela e meu Deus, que tentação E olha o swingão, e olha o swingão Olha o rebolado dela e meu Deus, que moleirão Olha o swingão, olha o rebolado dela e meu Deus, que tentação Olha o swingão, olha o swingão, olha o rebolado dela e meu Deus que mulherão Olha o swingão, olha o swingão, olha o rebolado dela e meu Deus que tentação Toma e toma e toma, sanfona poeira levantando e a galera se apaixona Toma, 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 sanfona poeira levantando e a galera se apaixona Toma e toma e toma, sanfona poeira levantando e a galera se apaixona Toma, 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 sanfona poeira levantando e a galera se apaixona O chupola e o sanfoneiro que esse trem tá bom demais, mexe, mexe, tá focando a galera pedindo mais Todo mundo tá dançando, é dois pra lá e dois pra cá, é no puxado da sanfona até o dia clarear Toma e toma e toma, sanfona poeira levantando e a galera se apaixona Toma, 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 sanfona a poeira levantando e a galera se apaixona Toma, 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 sanfona a poeira levantando e a galera se apaixona Toma, 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 sanfona a poeira levantando e a galera se apaixona Toma e toma e toma Sanfona poeira levantando e a galera se apaixona O chuvola e o sanfoneiro que esse trem tá bom demais Mexe, mexe, tá fofando a galera pedindo mais Todo mundo tá dançando, é dois pra lá e dois pra cá É no puxado teu sanfona até o dia clarear Toma e toma e toma sanfona a poeira levantando e a galera se apaixona Toma, 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 toma sanfona a poeira levantando e a galera se apaixona Toma e toma e toma sanfona a poeira levantando e a galera se apaixona Toma, 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 toma sanfona a poeira levantando e a galera se apaixona E aí, rapaz, eu não sei não, viu? Vou tomar sol, amor, porque se eu tomar mais de um eu vou ficar ruim, menino Vou te pegar de jeito, cê vai ver como é que é Te colocar na minha, vou te fazer mulher Comigo é assim sempre, vem pra ver o garanhão É só tomando uma pra gente ficar bom Vou te pegar de jeito, cê vai ver como é que é Te colocar na minha, vou te fazer mulher Comigo é assim sempre, vem pra ver o garanhão É só tomando uma pra gente ficar bom Vamos tomar uma pra gente ficar bom Pra gente ficar bom, pra gente ficar bom Vamos tomar uma pra gente ficar bom Pra gente ficar bom, pra gente ficar bom E pra cantar com o forró, mexe, mexe Nossos parceiros, vamos cá e canta, senhor Deixa com a gente, forró, mexe, mexe Vou te pegar de jeito, cê vai ver como é que é Te colocar na minha, vou te fazer mulher Comigo é assim sempre, vem pra ver o garanhão É só tomando uma pra gente ficar bom Vou te pegar de jeito, cê vai ver como é que é Colocar na minha, vou te fazer mulher Comigo é assim sempre, vem pra ver o garanhão É só tomando uma pra gente ficar bom Vamos tomar uma, pra gente ficar bom Vamos tomar uma, pra gente ficar bom Oh mulher, tô meio capengão, mas cê quer alguém, né? Então, vem que vem! Fui no forró uma bagunça danada, e todo mundo dançou mole-molim O bebê pegou uma novinha no canto, saiu dançando no forró no miudim E de repente se ouve um cochichado, no agarrado o velhinho dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer ouvir, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer ouvir, tu quer ouvir, porque sabe que é que tem E pra cantar com forró mexe, 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 Alex Piram, bom de sertaneiro Valeu forró, mexe, mexe, tamo junto! Fui no forró uma bagunça danada, e todo mundo dançou mole-molim O bebê pegou uma novinha no canto, saiu dançando no forró no miudim E de repente se ouve um cochichado, no agarrado o velhinho dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o véi, tu quer o véi, porque sabe que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o véi, tu quer o véi, porque sabe que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o véi, tu quer o véi, porque sabe que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o véi, tu quer o véi, porque sabe que é que tem Valeu forró, mexe, mexe! E aí, gente, pensa num cara bom pra negociar, viu? E pum, empurrar! Eu ganhei um duro, trabalhei um ano inteiro, peguei todo o meu dinheiro e reformei a minha casa Troquei janela, teleta, porta e portão e comprei a prestação, as outras coisas que voltava Fui numa loja, numa sexta-feira-tarde, fiquei bem à vontade quando a moça me atendia Ela falou que tem praça e qualidade, melhor preço da cidade, comprei tudo que eu queria Ela me deu 15 dias no sofá, ela me deu 30 dias no fogão 60 dias numa mesa de jantar, e 120 dias ela me deu no colchão Ela me deu 15 dias no sofá, ela me deu 30 dias no fogão 60 dias numa mesa de jantar, e 120 dias ela me deu no colchão É rapaz, eu não queria não, mas ela me deu, viu? Eu ganhei um duro, trabalhei um ano inteiro, peguei todo o meu dinheiro e reformei a minha casa Troquei janela, teleta, porta e portão e comprei a prestação, as outras coisas que voltava Fui numa loja, numa sexta-feira-tarde, fiquei bem à vontade quando a moça me atendia Ela falou que tem praça e qualidade, melhor preço da cidade, comprei tudo que eu queria Ela me deu 15 dias no sofá, ela me deu 30 dias no fogão 60 dias numa mesa de jantar, e 120 dias ela me deu no colchão Ela me deu 15 dias no sofá, ela me deu 30 dias no fogão 60 dias numa mesa de jantar, e 120 dias ela me deu no colchão Ela me deu 15 dias no sofá, ela me deu 30 dias no fogão 60 dias numa mesa de jantar, e 120 dias ela me deu no colchão Ela me deu 15 dias no sofá, ela me deu 30 dias no fogão 60 dias numa mesa de jantar, em 120 dias ela me deu no colchão Ela me pediu um beijo, eu lhe disse, eu lhe dou dois, eu lhe dou dois, eu lhe dou dois Ela me pediu um beijo, eu lhe disse, eu lhe dou dois, eu lhe dou dois, eu lhe dou dois Eu pedi um beijo a ela, ela disse, eu lhe dou dois, eu lhe dou dois Faz tempo que eu estou vendo ela me dando sinal, disse que tá querendo me encontrar no final Ela sabe que é gostosa e está me dando moral, do jeito que ela rebola eu acabo passando mal Faz tempo que eu estou vendo ela me dando sinal, disse que tá querendo me encontrar no final Ela sabe que é gostosa e está me dando moral Do jeito que ela rebola eu acabo passando mal Ela me pediu um beijo, ela disse eu lhe dou dois Eu lhe dou dois, eu lhe dou dois Eu pedi um beijo a ela, ela disse eu lhe dou dois Eu lhe dou dois, eu lhe dou dois Ela me pediu um beijo, ela disse eu lhe dou dois Eu lhe dou dois, eu lhe dou dois Eu pedi um beijo a ela, ela disse eu lhe dou dois Eu lhe dou dois, eu lhe dou dois Faz tempo que eu estou vendo ela me dando sinal Disse que tá querendo me encontrar no final Ela sabe que é gostosa e está me dando moral Do jeito que ela rebola eu acabo passando mal Faz tempo que eu estou vendo ela me dando sinal Disse que tá querendo me encontrar no final Ela sabe que é gostosa e está me dando moral Do jeito que ela rebola eu acabo passando mal Ela me pediu um beijo, ela disse eu lhe dou dois Eu lhe dou dois, eu lhe dou dois Eu pedi um beijo a ela, ela disse eu lhe dou dois Eu lhe dou dois, eu lhe dou dois Ela me pediu um beijo, ela disse eu lhe dou dois Eu lhe dou dois, eu lhe dou dois Eu pedi um beijo a ela, ela disse eu lhe dou dois Eu lhe dou dois, eu lhe dou dois Ao sol e na maldade aí, bebê Forró, mexe, mexe Olha aqui, eu sou porrozeiro, nunca perco um forró Eu danço a noite inteira, até descer o suor Chego cedo nessa briga, começo a balançar Fico só se balançando, só paro quando acabar Olha aqui, eu sou porrozeiro, nunca perco um forró Eu danço a noite inteira, até descer o suor Chego cedo nessa briga, começo a balançar Fico só se balançando, só paro quando acabar É só se balançando, é só se balançando Eu não sei dançar, mas fico só se balançando Mulher nada sobe e desce, eu fico só se balançando Mulher nada sobe e desce, eu fico só se balançando Forró, mexe, mexe Olha aqui, eu sou porroseiro, nunca fico um forró Eu danço a noite inteira, até descer o suor Chego cedo nessa briga, começo a balançar Fico só se balançando, só paro quando acabar Olha aqui, eu sou porroseiro, nunca fico um forró Eu danço a noite inteira, até descer o suor Chego cedo nessa briga, começo a balançar Fico só se balançando, só paro quando acabar É só se balançando, é só se balançando Eu não sei dançar, mas fico só se balançando É só se balançando, é só se balançando Mulherada, só me desce, eu fico só se balançando É só se balançando, é só se balançando Eu não sei dançar, mas fico só se balançando É só se balançando, é só se balançando Mulherada, só me desce, eu fico só se balançando É só se balançando, é só se balançando Eu não sei dançar, mas fico só se balançando É só se balançando, é só se balançando Mulherada só me desce, eu fico só se balançando Quero ver todo mundo se balançando, hein Essa pegada é nova, mexe, mexe, hein Esse passeio envolvente, ninguém vai ficar parado Esse é um vídeo novo, mas tocado do pedaço Essa moda pega medo, toque balança, balança E no toque da sanfona, meu corpo entrou na dança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança O balanço é muito bom, é fácil de aprender É só mexer o corpo e começar a se aquecer E vai se aquecendo, que na base eu vou parar No pegadão do mexe, mexe, quero ver se balançar Balança, 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 balança Balança, balança, balança Esse passeio envolvente, ninguém vai ficar parado Esse é um vídeo novo, mas tocado do pedaço Essa moda pega medo, toque balança, balança E no toque da sanfona, meu corpo entrou na dança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança O balanço é muito bom, é fácil de aprender É só mexer o corpo e começar a se aquecer E vai se aquecendo, que na base eu vou parar No pegadão do mexe, mexe, quero ver se balançar Balança, 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 balança Balança, balança, balança Eu tô pegando a empregada da vizinha, papai Eu tô pegando, já faz um tempo que ela vem me cozinhando, papai Eu tô gostando, eu tô pegando a empregada da vizinha, papai Eu tô pegando, já faz um tempo que ela vem me cozinhando, papai Tô temperando Como cupim na madeira, passar nenhum que voa sem pressão Não para, coração gamô, chonou Tudo que ela pede eu dou, coração gamô, chonou É só desmantelha e me chama de amor, coração gamô, chonou Tudo que ela quer eu dou, coração gamô, chonou É só desmantelha e me chama de amor E pelo jeito ela tá gostando, papai Tô temperando Eu tô pegando a empregada da vizinha, papai Eu tô pegando, já faz um tempo que ela vem me cozinhando, papai Eu tô gostando Eu tô pegando a empregada da vizinha, papai Eu tô pegando, já faz um tempo que ela vem me cozinhando, papai Tô temperando Eu tô pegando a empregada da vizinha, papai Eu tô pegando, já faz um tempo que ela vem me cozinhando, papai Eu tô gostando Eu tô pegando a empregada da vizinha, papai Eu tô pegando, já faz um tempo que ela vem me cozinhando, papai Tô temperando Como cupim na madeira, passar nenhum que voa sem pressão Não para, coração gamô, chonou Tudo que ela pede eu dou, coração gamô, chonou É só desmantelha e me chama de amor Coração gamô, chonou Tudo que ela quer eu dou, coração gamô, chonou É só desmantelha e me chama de amor E pelo jeito ela tá gostando, papai Tô temperando Eu tô pegando a empregada da vizinha, papai Eu tô pegando, já faz um tempo que ela vem me cozinhando, papai Eu tô gostando Eu tô pegando a empregada da vizinha, papai Eu tô pegando, já faz um tempo que ela vem me cozinhando, papai Tô temperando Eu tô pegando a empregada da vizinha, papai O arretado de frente e a casa dela escorado na janela quando o pé ia dormir Porque depois dessa onda de ficar, ninguém quer se casar, a onda agora é enrolar Coloco tanto um arroço, um arretado bem, daquele jeitinho pra negar se apaixonar Daí a pouco eu fiquei apavorado quando vi aquela mina caindo no meu laço Você tá boa, meu amor, você tá boa, você tá boa, eu rindo sei que tá Você tá boa, meu amor, você tá boa, você tá boa, eu sei que você tá Você tá boa, meu amor, você tá boa, você tá boa, foi rindo sei que tá Você tá boa, meu amor, você tá boa, você tá boa, eu sei que você tá O namoro arretado de frente e a casa dela escorado na janela quando veio a dormir Porque depois dessa onda de ficar, ninguém quer se casar, a onda agora é enrolar Foi logo tanto um arroço arretado, vem daquele jeitinho pra negar se apaixonar Daí a pouco eu fiquei apavorado quando vi aquela mina caindo no meu laço Você tá boa meu amor, você tá boa, você tá boa, foi rindo você que tá Você tá boa meu amor, você tá boa, você tá boa, eu sei que você tá Você tá boa, eu sei que 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 você tá boa, eu sei